Oi, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje a nossa conversa é sobre arqueologia pré-histórica. No Brasil existe uma divisão entre a arqueologia histórica e a pré-histórica. O que foi feito aqui depois que os colonizadores chegaram e antes deles chegarem. Arqueologia pré-histórica seria o período anterior. E o que nós encontramos de sítio arqueológico e de materiais desse período? Basicamente o que nós arqueólogos e arqueólogas chamamos de lítico. Mas para quem é leigo no assunto, lítico não significa muita coisa. Líticos são pedras, ou para os pesquisadores mais específicos das áreas, são rochas. E como nós encontramos essas rochas, qualquer rocha nós pegamos, não é possível identificar nas rochas marcas de uso das pessoas que viveram aqui há muito tempo atrás. 20 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, 2 mil anos atrás. E que peças foram essas que elas deixaram? Que artefatos são esses? Muito do que nós encontramos são pontas de flecha, pontas utilizadas para caça. Elas eram pontas de flecha em rocha e tinham cabo de madeira. Claro, cabo de madeira não chega até o presente, mas a ponta nós encontramos. Pelo material nós conseguimos ver a quebra, como foi que a pessoa quebrou até chegar naquela peça. Outra coisa que nós também encontramos são as lascas de todo esse trabalho. Quando nós encontramos em um sítio arqueológico muitas lascas, nós chamamos de oficina. Significa que naquele lugar as pessoas produziam as peças para caça, para, enfim, para as coisas do dia a dia. Outro material que nós também encontramos são os raspadores, que são uma espécie de facas utilizadas no passado. Porque quando um animal era caçado, era preciso separar a carne da pele. E esses raspadores em pedra facilitavam esse trabalho. Nós não sabemos se quem participava dessas caçadas eram as mulheres, os homens ou as crianças. Durante muito tempo se achou que somente os homens participavam. Mas com a visão que nós temos de arqueologia hoje, nós fazemos outras construções a respeito do passado. E não somos taxativos em dizer que os homens faziam isso, as mulheres faziam aquilo. Lembrando que essa divisão no Brasil entre pré-histórica e histórica, hoje em dia ela é questionada. Porque é uma divisão muito simples. Outras peças que também existiam no período pré-histórico são as rochas, não só as lascadas, mas as polidas. Essas rochas primeiro foram lascadas e depois passaram por um processo de polimento. E como que elas eram polidas? A areia, que estava lá muito próxima das pessoas, era colocada numa rocha junto com água. E aí num trabalho que demorava muito tempo se fazia o polimento. Mas as peças são extremamente mais refinadas do que as lascadas. A gente tem, por exemplo, machados muito bem amolados que eram usados para cortar uma árvore, por exemplo. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e até o nosso próximo encontro.